Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 27 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria e você que curte nosso canal, nosso trabalho, quer nos dar uma força, gente, o meu trabalho é só aqui para trazer informações para vocês, tá? Então quem puder nos ajudar, nos ajude na descrição do vídeo com qualquer valor, quem não puder, assiste o vídeo que também vai estar ajudando, tá bom? Gente, é o seguinte, é inacreditável a cara de madeira, de latão, de perobão de dona Glaze Hoffman, quando você pensa que já viu de tudo dessa turma, eles conseguem distorcer o indistorcível, é, é isso que vocês entenderam Vamos usar a matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte sininho de notificações, gente, vamos aderir a campanha Aliança pelo Brasil para alcançar as 492 mil assinaturas de apoio para registrar o partido, ó, www.aliancapelobrasil.com.br Corre lá, preenche o passo a passo direitinho, imprime, corre no cartório de notas, preenche lá a sua assinatura com o negócio, reconhecimento de firma Depois vai no cartório eleitoral, entrega ou manda pelo correio, belezinha? Vamos bater essa meta, vamos ultrapassar essa meta aí, que é o nosso partido Bom, galerinha, é o seguinte, vamos usar a matéria, né, ó, cadê aqui, deixa eu me ver, até atrapalhou o negócio aqui, muito bem Inacreditável, Glaze fica triste com a queda do desemprego, é isso que vocês estão ouvindo mesmo? Bom, é, vamos lá Vamos direto aos fatos A manchete da Folha, vamos lá Taxa de desemprego recua 11,2% com recorde de trabalhadores por conta própria Ora, um sinal, claro, de aquecimento da economia Bom, o comentário da infame petista Mercado de trabalho informal já absorve 41,1% dos trabalhadores O que significa menos proteção, social, direitos, renda Isso não é bom para o país Sem contar que o desemprego mantém-se resistente na casa de 12 milhões de pessoas Política neoliberal da Niçó Isso é o que ela falou Quer dizer, você abrir seu próprio negócio, for, quer dizer, não pode Né? Você ter a sua barraquinha no cachorro quente que tá dando dinheiro, for, não pode Vamos lá, olha A melhor e mais desmoralizante resposta Essa aqui, ela não, ela podia ter que dormir sem essa É muito cara de pau Quem criou essa multidão fantástica e recorde de desempregados foram vocês Além de corrupção, o projeto criminoso de poder levou o maior número de desempregados da história Do Brasil, vocês têm que agradecer o Bolsonaro por corrigir a irresponsabilidade petista Perfeito! Essa mulher é efetivamente a pior escória da política nacional E aí finaliza a matéria Gente, você vê como é absurdo Outro dia, tem lá, eu não tô lembrado como é que tá o título do vídeo, gente Eu até postei um vídeo aonde ela fala, não é nem que eu leio, é ela falando Foi filmada lá no Senado, pela própria câmera, câmera do... não é a câmera, é a câmera nesse caso Do Senado, né? Pelas câmeras do Senado Ela dizendo claramente que precisavam fazer com que o desemprego saísse dos números e começasse a acontecer na prática Isso é dito por ela Dizendo que precisaria se aumentar na prática o desemprego Isso tá aí nos vídeos, você pode até encontrar no YouTube, acho que tá pra encontrar Põe aí Glaise Hoffman, acho que depois você tenta achar aí Glaise Hoffman, quer mais desemprego Alguma coisa assim que vocês vão encontrar aí nesse vídeo no Senado Do Senado dela aí Acho que deve aparecer até o meu nesse meio aí Mostrando isso Resultado, gente Olha só, aí a mulher... o PT entrega o Brasil com 14 milhões de desempregados Governo Bolsonaro Ela falou 12 milhões, mas não é 12 milhões de desempregados não É 11 milhões e alguma coisa Mas vamos arredondar pros 12 Eles entregam com 14 milhões de desempregados Bolsonaro pega um país quebrado, ferrado, tudo que mais um pouco E começa a derrubar o desemprego Estamos na casa de 11,2% do desemprego É na casa dos 12 milhões de desempregados Gente, 14 milhões 11, 12 milhões Qual a diferença? 2 milhões já Só nesse ano foi conseguido 1 milhão de emprego Ela ao invés de comer... pode não aceitar Pode até não concordar com... Mas comemore o emprego do trabalhador, caramba Comemore... Você vê minha mãe Comemore o trabalhador ganhar o emprego Não comemore a conquista do Bolsonaro Comemore a conquista do trabalho Não Ela vem aqui, aí diz que 41% é mercado... é trabalhador informal Ou seja, o cara que arrumou um emprego sem carteira assinada Só que tem um detalhe nessa história Que ela esquece de explicar Muita gente que tá nesse negócio aí Abriu aquele tal do Ney É MEI, né? MEI, da pequena empresa Muita gente tá começando a buscar o seu avará de funcionamento Tem muita gente resgatando o que tava perdendo No tempo deles, até o mercado informal foi por água abaixo Até isso não deu certo Até pra vender um cachorro quente tava difícil A mulher em vez de comemorar que as pessoas estão... Ah, mas menos direitos, menos proteção social Pior é o cara não ter trabalho Porque aí o cara nem tem trabalho, nem tem direito, nem tem proteção, não tem nada Tá lascado até a tampa Esse foi o pior de tudo Qual é o pior? É você ter o direito ao trabalho Mesmo que não tenha essas proteções Né? Porque é o informal Mas você pode se regularizar pra poder ter tudo isso Ou você não ter nenhum trabalho que não dá direito nem a tentar ter isso daí Mas tá aí, gente Esse é o PT do Quanto Pior, Melhor Canal Brasil Notícias Fui E outra coisa É como eles disseram Tem que agradecer ao Bolsonaro Por corrigir essa política corrupta do PT Acabei de trazer um vídeo pra vocês agora há pouco Falando que a Globo Repassou mais de 400 mil reais pra empresa do Lula É esse o governo que Glaze Hoffman queria que tivesse hoje Fui, gente